O impasse e sua superação nos 44 anos da anistia. O desaparecimento de presos políticos continua sem resposta. Cabeças e dedos cortados e corpos queimados vivos de revolucionários e revolucionárias continuam ocultos, sumiram com seus cadáveres, desapareceram com vidas e querem apagar as mortes. Assassinaram lideranças, criaram um sistema de controle sobre opositores, montaram uma rede de delação secreta, asfixiaram entidades, amordaçaram a imprensa, puniram, puniram a liberdade, caçaram mandatos, censuraram atividades artísticas e culturais, intimidando e prendendo seus criadores e criadoras. Refinaram mecanismos para tentar impedir uma consciência crítica, torturaram fisicamente, sufocaram as aspirações da juventude, discriminaram racialmente, marginalizaram socialmente, perseguiram politicamente, desvalorizaram religiosos e religiosas. Através da repressão, me puseram uma ordem social autoritária que veio, agora, abertamente à tona, escancarando a sua simbiose entre militares, gangues e milícias. Reforçaram a violência como um elemento estrutural da sociedade que marca a exclusão de povos originários, indígenas, negros, mulheres, pobres, LGBTQIA+, ciganos. Criaram, criaram e reforçaram a política de terror do Estado de Segurança Nacional, que continua vigente. Incrementaram o ecocídio que, com sua continuidade, torna o país terra arrasada. Reescreveram o passado. Fantasiaram o presente e fizeram do futuro miragens. Mantiveram a impunidade de ditadores, torturadores e assassinos. Inauguraram, com seus nomes, órgãos públicos que representam, até hoje, uma consentida tortura social. Negaram a ditadura civil-militar como expressão política do capitalismo. E venderam o patriarcado capitalista como modo de produção natural, sem contradições e apropriado à natureza humana. E, com isso, encenaram uma transição transada, através de uma conciliação que continua aprisionando uma luta consequente de nossa gente. E, hoje, com a crise de sua fronteira histórica, querem cometer suicídio, multiplicando a barbárie ou administrando-a, para arrastar-nos ao abismo junto com eles. As informações para a adoção de medidas para o esclarecimento e superação desta catástrofe não estão só na mesa da Presidência da República. Quem paga, não apaga. Quem paga, não apaga. Nem o passado como era, nem o presente como está. Emancipação ainda que tardia. Olhe o novê. Emancipação ainda que ainda trabalha. Aclatabilidade. Legenda Adriana Zanotto